Não importa que eu sou, que estou em dança-va-dou Estou usando o fonte de Deus, e quem quiser anta mais Deus Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra ver Ele se canta mais Deus, eu vou Quando ele chama o fonte de Deus Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou O viado da sua vida, o povo já tá chegando Olha o viado da sua vida E o povo já se encheu, você é meu professor Jesus, Deus, 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 Deus Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Quando ele chama o fonte de Deus Ou ele se canta mais Deus Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou A meu viado Ou ele se canta mais Deus Euvo, eu vou, eu vou Ae! Boa noite, Salvador! A gente vem de perto do grupo, né? Recife e Nimoê, pra mostrar um pouco do grupo sajão pra vocês Espero que vocês gostem e que o jogo seja bem agradável, beleza? Quem quiser levantar pra chamar o corpo, levanta que aí fique melhor É? A gente... É? Vamos só passar com o Salvador? Sabe? Então vamos levantar aqui pra gente fazer a brincadeira de novo, tá certo? Canto de manhã Curiado de coqueiro Canto de manhã Canto de manhã Curiado de coqueiro Cantão de coqueiro Cantão de coqueiro Música 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 Música